Vamos em frente falar do Terra Livre, dos indígenas. Foi uma imagem linda. Eles marcharam ontem pelas ruas de Brasília, fazem parte do acampamento Terra Livre. A manifestação era para defender a demarcação de territórios e proteger contra a chamada agenda anti-indígena. Vários representantes de vários povos carregaram faixas com frases como futuro indígena, fora garimpo, nossa luta é pela vida. O grupo seguiu pelo eixo monumental na esplanada dos ministérios até o Congresso Nacional. Segundo a articulação dos povos indígenas, havia representantes de 172 povos. Foi muito funil. Olha que coisa legal essa imagem. Sensacional. Entre os alvos de protesto está o chamado marco temporal que impõe uma data limite para a demarcação de terra. Esse acampamento Terra Livre vai durar até a próxima quinta-feira, dia 14, lá em Brasília. Olha as imagens. Sensacional, né?